Oi pessoal, vou dar aqui a primeira volta no caminhãozinho, olha o Magno, fez a instalação aqui, já dei uma volta aí, já testei a ré, pra ver como é, só dar uma volta aqui pra você ver, tá só no improviso aqui, tá sem freio aqui, segura aqui pra dar uma volta aqui, o motor tá bem caladinho pessoal, joguei a descarga por aqui ó, olha o cano aí embaixo ó, ficou ok, agora vou dar uma volta aí pra, só testar logo aqui a ré, ó, o carro está bem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.